Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tá entrando! A U tá entrando galera! Eu quebre, não tá defendendo Tem um SM por aí Em vez de você bater em mim Meu Deus, tô cansado de Tem mais SM atrás ali Atrás Isso, pra cá Mano, roxo! Tanquei pra caralho! Como em meio mundo ali, caralho Estava lá no meio Caralho, velho Tô vivo ainda Olha os caras matando o Tori Chegaram Uma Summona Me deu um hit, velho Que lixo Oito minutos Não Oito minutos Muito tempo ainda Dá Dá, dá mais um Sete, dá Só vamos ter que morrer no fim Se ficar sem permissão Ah, não vai, cara! O Jaime O Jaime tá vivo? Meu Deus, é brincadeira um negócio desse Tequila 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 Tinha que ir comunicando a gente Olha isso aqui Beleza Ele não conseguiu ver ainda Não Matei, morri Matei mais ele e morri Vou Não ataque, não comba Difícil, cara O que será que pode ser essa merda? Tchau